Um partido que tem cartazes espalhados pelo país, sugerindo a eliminação física. Clarificar apenas que o Chega nunca propôs e nunca proporá a eliminação física de ninguém, ao contrário de outros partidos e das suas ideologias, mas o facto de termos homens biológicos a competirem contra mulheres, por exemplo, no boxe ou no MMA, pode mesmo conduzir à eliminação física das mulheres. E eu não admito ser censurada por dizer isto. Censurada não tem a palavra. Não admito ser censurada no meu discurso. Não tem a palavra, senhor Estado. Mesmo que até aleguem incapacidade intelectual para compreender aquilo que foi dito. Confesso humildemente a minha incapacidade de seguir o raciocínio que foi expresso. What are you? An idiot sandwich. Não admito ser censurada por homens que querem ter mais mulheres na política, mas as deixam no fundo da bancada sem poder falar, nem por feministas que não representam as mulheres. Se querem ser inclusivos, podem dar o vosso lugar a um trans, a quem vocês quiserem. A única coisa que eu vos peço, não tragam insegurança nem para o desporto, nem para as escolas dos portugueses. Obrigada.